Nesta madrugada, um pecuarista de Arassatuba perdeu dois animais da propriedade. Curioso, a suspeita é que os criminosos teriam o objetivo de comercializar a carne que eles levaram. O dono teve um prejuízo de 6 mil reais. As duas vacas foram mortas neste sítio, no quilômetro 5 da vicinal Juscelino Gotardi, em Arassatuba. O pecuarista, dono dos animais, acredita que a ação foi praticada por criminosos que teriam o objetivo de comercializar a carne de forma clandestina. Eles roubam a vaca para vender, açougue, esse povo faz. Os animais estavam prenhos e, segundo a esposa do pecuarista, teriam sido mortos com golpes de marreta, um prejuízo de 6 mil reais. Tiveram a capacidade de ir no vizinho, cortar a plantação de milho deles, jogar aqui, laçar eles, matar com instinto de crueldade. Tirou um filhote que estava na barriga da vaca. Pode ver que é uma pessoa experiente, não sei se já trabalhou em frigorífico ou açougue. Eles descarnam do modo perfeito a criação e, com certeza, tem algum açougue, tem algum miliante na cidade que obtém essa carne. O casal registrou o boletim de ocorrência e cobra a ação da polícia. Não é a primeira vez, já aconteceu com os vizinhos, mas a gente fica mais desanimado ainda, né? Porque o que a gente constrói, os bandidos destroem. Revoltante, hein? A gente trabalhar tanto para adquirir isso aí, os vagabundos chegam e catam e levam embora como se fossem deles. Eu acho que a polícia deveria fazer uma ronda aqui, que já está acontecendo isso, não é a primeira vez aqui nessa região. É, fazer ou intensificar esta ronda. Essa vicinal, Jocelino Gotardi, é aquela que vai para o antigo clube náutico do Veleiro, em Araçatuba. Tem muitas propriedades rurais por ali, praticamente até a margem do rio Tietê. E para o lado ali também tem o Ribeirão Baguaçu. Então ali tem muitas propriedades rurais. É um local onde os bandidos costumam agir nestes roubos e furtos à zona rural. Agora, em nota, a Polícia Ambiental informou que realiza patrulhamento preventivo para inibir a ação dos bandidos, principalmente na zona rural. Mas devido à grande extensão dessa área, os criminosos acabam articulando as ações para evitar o confronto com a polícia. Exatamente isso que a gente colocou. A área rural é imensa em Araçatuba e fica difícil patrulhar de uma forma efetiva toda essa dimensão, que é enorme, não é? Mas ela pode ser intensificada para dificultar o trabalho dos criminosos e diminuir esse tipo de ocorrência, porque tem acontecido muito, não é?